Porque os caras colavam com todo mundo, né? Eles andavam no meio do público, levavam todo mundo pra dentro do camarim, tudo era festa e você errou de chega e entra carregando isso aqui e pegou amizade com o público mesmo, né, cara? Igual eu falei, não precisou de ninguém estudar junto, nem trabalhar junto pra se conhecer assim, foi só questão de... opção de estilo musical, né? Não modismo, né? Totalmente fora do modismo, né? Porque sempre foi uma coisa bem underground, assim A galera que mais da metade de hoje tá todo mundo de boa, todo mundo ralando, todo mundo com família Os meninos do Witt Hammer, todo mundo tem guri e tal E tamo aí correndo junto, todo mundo batalhando direto junto aí